Próxima estratégia, coleções. Essa aqui é uma outra coisa que quem acha que vender na internet é só vender novidade, trazer novitadinha, falar que trouxe novidade, falar que tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso também não é inteligente. Inteligência mesmo é você conectar os produtos que você já tem, fazendo com ele um agrupamento de produtos que contam uma história e lançar isso em formato de coleção. O que são coleções? Um agrupamento de produtos que conectam entre si, que contam uma história, que tem um nome e estão apresentados em formato de lançamento para o seu cliente. E a maneira errada de fazer coleção? Ficar procurando um monte de produto para poder lançar falando que é novidade. Qual é a melhor maneira de você fazer coleções? É você trazer coleções de produtos que, inclusive, você pode incluir produtos que estão parados no seu estoque. Que você pode incluir produtos que, muitas vezes, você nem acredita que eles vão vender mais. É por isso que isso é uma maneira inteligente de vender. Porque é um agrupamento de produtos. E quando você fala com a pessoa assim, ó, esse anel é da coleção Sou Bonita, automaticamente a pessoa vai querer conhecer o segundo anel, o terceiro anel, o quarto anel. Só que aí, muitas vezes, vocês querem usar as mesmas estratégias da loja física numa loja online. As estratégias de uma loja física são uma, as estratégias de uma loja online são outras. São estratégias diferentes, são mundos diferentes. E não trabalhar com coleções não é inteligente. E aí, quando a gente faz coleções, você pode trazer nomes estratégicos e diferentes para as suas coleções. Bota seu segmento aí, deixa eu saber. Deixa eu saber qual o seu segmento, para que eu possa te dar uma ideia de coleções. Ah, eu vendo cabeceira de cama, faz uma coleção chamada Clássicos, faz uma coleção chamada Moderninhas, faz uma coleção Solteiro Sim, Sozinho Nunca, só para a cama de solteiro, faz uma coleção com o nome dos super-heróis, e aí, nas cabeceiras, você trabalha as cores de cada super-herói. O problema não é que tem problema no teu produto. Você não precisa mudar de produto, você não precisa mudar de site, e você não precisa mudar de nada. Você precisa de método, ferramenta e mentalidade. Sabrina, eu nunca fiz coleções. Você nunca fez porque você não tinha estratégia, porque você não sabia. Agora, vamos falar da estratégia número quatro. Qual que é a estratégia número quatro? É a estratégia cebola. O que é a estratégia cebola? Bota emojizinho aí da cebola para eu poder ver. Bota emojizinho da cebola. A estratégia cebola é a melhor estratégia que você vai conseguir utilizar para vender mais os seus produtos. Porque o que acontece? Vamos imaginar que Maria tem uma loja lá em Manaus, e Maria quer vender mais os seus produtos. O que Maria, então, faz? Maria começa a divulgar para São Paulo. E aí, vamos imaginar que Maria tenha mil reais para colocar no tráfego. Maria pegou os mil reais dela, divulgou para São Paulo. O povo de São Paulo entra no site de Maria, vê que ela é de Manaus, e o frete dá absurdamente caro. Maria não vende. Maria fica triste, fica frustrada, porque está divulgando para o lugar errado. Agora, vamos imaginar que Maria de Manaus faça estratégias de ação de venda em massa exclusivamente focadas para Manaus. usando os dialetos de Manaus, usando as cores de Manaus, usando a comunicação de Manaus, trabalhando com as influenciadoras digitais regionais de Manaus, fazendo parcerias com as lojas de Manaus. Vendendo para Manaus, ela vai conseguir fazer o quê? Contratar, até, inclusive, transportadoras que fazem o frete mais barato para aquela região. Não é inteligente você querer vender para o Brasil inteiro quando você começa o seu e-commerce. A maneira mais inteligente de começar um e-commerce é você começar a construir o seu negócio de dentro para fora. A melhor maneira de você construir o seu e-commerce e vender mais é vendendo para a sua cidade, para a sua região, depois para o seu estado. E assim você vai crescendo de maneira sólida, porque vender online não é sorte, vender online são estratégias. Está caindo a ficha aí para você? Você está entendendo que faz muito mais sentido você vender e começar a estruturar o seu negócio de dentro para fora, independente de qual seja o segmento? E é por isso que muitas vezes as pessoas não vendem. E isso que eu estou trazendo para você é um método. A estratégia Cebola é um método. É uma maneira de você vender mais. É uma maneira de você se divulgar para as pessoas que estão mais perto de você. E as pessoas mais perto de você, o que vai acontecer? Você vai conseguir alcançar mais pessoas que não vai ter problema de frete, que o tempo de entrega vai ser fácil, que vai ser mais tranquilo para ela comprar. Vamos para a estratégia número 5. É aqui que mora o grande problema dos negócios. Você pode ter métodos, você pode ter estratégia, você pode ter mentalidade, você pode ter o melhor produto, você pode ter tudo. Mas se você estiver precificando errado, não há Cristo que vai fazer sobrar lucro na última linha. Nem milagre vai resolver o seu problema. Se você estiver precificando errado, nem milagre vai resolver o seu problema. E precificar errado é quando você compra por 10 e vende por 20. Precificar errado é quando você não tem o fluxo de caixa. Precificar errado é quando você trabalha, trabalha, trabalha e não consegue nem tirar um salário. Se você não está tirando um salário por mês hoje da sua loja, você está precificando errado. Se você não está tirando dinheiro do seu negócio hoje, e não é uma decisão sua tirar dinheiro, porque às vezes você fala assim, eu não estou tirando dinheiro porque eu decidi reinvestir. Isso é uma coisa. Agora, quando você fala assim, eu não estou tirando dinheiro porque não sobra dinheiro, é porque você está precificando errado. E precificar errado é o que mata uma loja online. É o que vai fazer você querer desistir. É o que vai fazer você trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ver resultado. É o que vai fazer muitas vezes você ficar trabalhando só para pagar boleto. E aí você fala comigo, ai Sabrina, ninguém tinha me avisado isso. Porque ninguém avisa mesmo, gente. Porque você precisa estudar. Se as pessoas estudam para ser médico, se as pessoas estudam para ser dentista, se as pessoas estudam para ser qualquer coisa. Por que você não quer estudar para ser uma empresária de sucesso? Você precisa estudar para ser uma empresária de sucesso. Para ser uma empresária de sucesso, com lucro no bolso, dinheiro no bolso, você precisa investir em conhecimento. Conhecimento mais ação é igual a sucesso. Escreve para mim, conhecimento mais ação é igual a sucesso. E muita gente vai estar aqui sem dinheiro e quebrado e com um monte de estor parado. E aí eu te digo, sabe onde ela errou? Ela pegou todo o dinheiro e comprou de produto. Mas tem como virar o jogo. Tem como virar porque nada para uma mulher decidida a fazer seu negócio dar certo. Estratégia 6, crescimento de base. Vamos imaginar comigo, vamos falar um pouquinho sobre crescimento de base. Imagina comigo que você fez aquele desafio e você tinha 10 pessoas como contato. O que aconteceu? Você recebeu 2 ou 3 respostas. Agora vamos imaginar que você tinha ali com você mil pessoas nos seus contatos. Você vai ter muito mais resultado se você tem uma base maior. Se você tem mais pessoas. E essa construção, esse crescimento de base é o que faz com que você tenha sucesso no longo prazo. Porque tem gente que acredita que o único canal de venda é Instagram. E Instagram não é loja online. Instagram é um canal de venda. Inclusive a gente está bombando lá na rede vizinha, que não pode falar o nome. Porque quando a gente trabalha aqui na internet, a gente tem que pensar a internet como se fosse um shopping. Com vários canais vindo de todos os lados, trazendo audiência para dentro do nosso site. Com vários canais. Imagina como seria maravilhoso hoje se você fizesse um post e alcançasse todas as pessoas que estão no seu Instagram. Agora eu tenho 816 pessoas ao vivo, só que eu tenho 600 mil seguidores. Imagina 600 mil seguidores e eu só tenho 800 pessoas ao vivo. Não é nem 10%, é mais que 1% dessas pessoas. Então isso aqui é um canal ingrato. E é por isso que você precisa ter crescimento de base em todos os canais. Fazendo com que todos esses canais tragam pessoas para comprar de você. Então é extremamente importante você trabalhar crescimento de base. Estratégia número 7 é a estratégia sniper. O que é a estratégia sniper? É quando você está trabalhando... Vamos imaginar o Rambo e o Atirador de Elite. Como é que um Rambo faz? O Rambo sai... Aí eu pergunto, quem é a sua persona? Ah, eu quero vender para todo mundo. Modo Rambo, empreendedora amadora. Ai, como é que você vende? Qual é a sua persona? Ah, minha persona é mulheres. Empreendedora amadora, modo Rambo. Quer vender para todo mundo. Entendeu? Quando você é um empreendedor sniper, um empreendedor atirador de elite, tem uma bala e pum, atinge o público certo, você consegue comunicar de maneira muito mais direcionada. Você consegue realizar ações de venda em massa mais poderosas. Você consegue vender mais o seu produto. Você consegue fortalecer a sua marca. Você consegue potencializar o seu negócio. Porque a maior cagada que você pode fazer no seu negócio é querer sair atirando para tudo que é lado. E atirar para tudo que é lado significa usar a comunicação errada, usar a segmentação de público errada, usar o produto versus a venda desse produto no canal errado. Existem produtos que é para uma determinada faixa etária. Existem produtos e comunicações que é para uma determinada faixa etária. E essa faixa etária, esse entendimento do seu público, faz com que você pare de ser um Rambo, atirando para tudo que é lado, querendo vender só por preço, fazendo de tudo parecendo uma maluca por aí, desesperada, e comece a vender de maneira estratégica, comece a ter método, comece a ter ferramentas, comece a ter mentalidade. Para ser uma atiradora de elite, é pá, um tiro, uma venda. Um e meio, uma venda. Vamos imaginar que você vai fazer um anúncio. E aí, nesse anúncio, você coloca lá, faixa etária de 16 a 55 anos. Mulheres que moram no Brasil. O que você fez? Você atirou para tudo que é lado. E aí, vamos imaginar que você tem pouca verba, que você tem mil reais, que você tem 500 reais para começar. Você rasgou seu dinheiro. É por isso que é extremamente importante você ter um nicho, você ter uma persona, você ter uma comunicação alinhada com a sua persona e com o seu nicho. E isso você consegue como? Sendo uma empreendedora sniper. Uma empreendedora que tem um tiro, uma venda. Olha para um lugar, usa uma estratégia e faz. Venda, tá? A oitava estratégia é fazer live shop. Quem aqui faz live shop? Live shop é extremamente poderoso, tá? Vamos ter que fazer live boom. E aí, eu tenho um bônus para você especial, que o bônus especial é você fazer ações com influenciadoras digitais. As influenciadoras digitais vão potencializar as suas vendas. Eu vou depois fazer uma aula só sobre influenciadoras digitais com vocês, tá? Beleza? Vamos lá. Obrigado.